Tudo pode pegar, tudo pode acontecer Pega leve com o mundo, que o mundo pega leve com você Pega leve pode ser um novo jeito de viver Pega leve com a vida, que a vida pega leve com você Pega no que tá pegando, pega leve vai levando Pega ela gostosa, pega ela suada, pega no sabor na cor dourada Pega no que tá pegando, pega leve vai levando Pega ela gostosa, pega ela suada, pega no sabor na cor dourada Pega leve com os amigos, pega leve na balada Pega leve na medida, pega leve se te apegada Pega leve, pede assim Pega leve, nova skin Pega leve, nova skin Beba com moderação